Urgente! Acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada uma notícia às pressas agora há pouco, nestas últimas horas, na qual o pessoal deixou seus familiares e amigos devastados e abalados após essa notícia acabar ganhando destaque. Eu já trago, pessoal, os detalhes desta morte, desta perda bastante significativa que acabou acontecendo. Já trago todos os detalhes e te conto quem vem a falecer. Neste vídeo de hoje temos informações que envolvem Thaís Araújo. Chega agora, pessoal, esta informação que afeta a atriz e a apresentadora de grande renome e também de grande sucesso. Eu já trago os detalhes. Também, pessoal, uma notícia envolvendo Anderson Leonardo, do grupo Molejo. Chega agora seu real estado de saúde diretamente do hospital, onde ele vem batalhando pela sua vida. Eu já trago também todos os detalhes. Só que antes, antes de eu trazer todas essas informações, todas essas notícias, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações, que assim você não vai perder nada, não vai perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo anunciadas e confirmadas às pressas. Uma notícia acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada agora, nestas últimas horas, depois, pessoal, que atingiu diretamente o cantor Anderson Leonardo. Uma informação foi confirmada e já vem ganhando destaque pelo site de notícias Revista Quem, que acabou relatando que o famoso artista, o famoso cantor, que tem atualmente 51 anos de idade, acabou, pessoal, sofrendo e tendo uma alta da UTI, após, pessoal, ter uma piora em seu quadro de saúde. Ele teve esta piora no quadro, foi para a UTI e agora chegou a informação de que, de fato, ele teve alta da UTI e agora está no hospital, no quarto do hospital Unibed Rio, na zona oeste da cidade maravilhosa. A informação acabou sendo trazida, sendo confirmada pelo site Revista Quem, nesta última quinta-feira, dia 11 de abril. Também, pessoal, a assessoria de imprensa do vocalista acabou trazendo esta informação e acabou explicando para a revista Quem que o artista ficou cerca de cinco dias lutando pela sua vida internado na UTI. O comunicado acabou dizendo o seguinte, Anderson foi para o quarto e segue em tratamento para o quadro da insuficiência renal. Ele está estável, lúcido e respirando sem ajuda de aparelhos. Acabou relatando à assessora de imprensa do grupo molejo de Anderson Leonardo, Andréa Assis. É válido ressaltar e destacar que, na última segunda, dia 8, a unidade pessoal onde ele se encontra internado acabou divulgando um boletim médico, na qual acabou afirmando que Anderson Leonardo se encontrava, tinha sido, na verdade, transferido diretamente para a UTI do hospital, devido a uma batalha, uma luta contra uma insuficiência renal que ele acabou sendo diagnosticado. É válido ressaltar e destacar que ele vem tratando um câncer bastante agressivo na região inguinal. Anderson está internado na unidade desde 27 de fevereiro, quando acabou passando por um bloqueio de plexo nervoso hipogástrico, que era para tratar de uma dor que ele vinha sentindo. Então, por conta disso, ele precisou ir para o hospital. Esta técnica acabou consistindo em simplesmente bloquear a ação do sistema nervoso de plexo hipogástrico para que ele, pessoal, que é um paciente oncológico e também um paciente portador de uma dor crônica, possa ter mais conforto na região, ou seja, aliviar a sua dor. É válido destacar que no dia 19 ele teve alta, no entanto, no dia 24 já teve mais uma vez um agravamento em seu quadro de saúde, em sua situação, e mais uma vez precisou de tratamentos intensivos e foi para o hospital. E lá ficou até o dia de hoje e agora chega a informação de que ele teve uma piora, porém já teve uma alta da UTI e agora está em um quarto. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião em relação a Anderson Leonardo? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Agora chega uma informação, agora chega uma notícia às pressas, aonde acaba de ser anunciada, aonde acaba, pessoal, de ser confirmada nestas últimas horas uma notícia que chama a atenção de todos envolvendo Thaís Araújo. O site Observatório dos Famosos acabou trazendo, pessoal, esta informação, trazendo esta notícia, na qual acabou chamando a atenção porque é considerada uma das queridinhas, uma das mais queridas da Rede Globo. A famosa atriz Thaís Araújo se encontra neste momento com o seu destino praticamente finalizado, seu destino praticamente definido na Rede Globo de televisão, provando, pessoal, que não quer simplesmente perder a atriz de maneira nenhuma. A direção da família Marinho, do canal da família Marinho, já antecipou, pessoal, o fim do contrato da famosa e já acabou dando início, já em um processo de renovação do contrato de Thaís Araújo. Essas conversas já se encontram neste momento avançadas e tudo deve já finalizar em breve. Então, ela deve renovar seu contrato com a Rede Globo de televisão. É válido destacar também, pessoal, que ciente desta importância de manter a Thaís Araújo no time dos contratados da televisão, o último vínculo são de três anos. Então, eles ofereceram mais três anos para a Thaís estar participando do T-Master Singer, também de outras produções durante este tempo de contrato. Sendo assim, ela ficará, pelo menos até 2027, como exclusiva da TV Globo. Não poderá estar fazendo nada além do que a Rede Globo pedir. Então, essas são as informações que foram trazidas por Gabriel Vacker, do F5, que trouxe essa informação desta negociação de Thaís Araújo com a Rede Globo de televisão. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Agora chega uma informação às pressas que ganha destaque e que é confirmada nestas últimas horas. Segundo informações do site Revista Quem, uma morte terrível acabou acontecendo. Ele morreu no auge de seus 76 anos e as informações que chega é que ele faleceu nesta última quarta-feira, dia 10 de abril. O comunicado, pessoal, que foi divulgado diretamente pelo perfil oficial do atleta, o antigo Twitter, o X agora, né? Ele estava cercado de seus familiares e acabou falecendo, acabou morrendo, depois de ter batalhado e lutado pela sua vida e contra um câncer, né? Segundo informações, ele tratava de um câncer na próstata nos últimos anos e chegou recentemente a ficar internado depois que sofreu uma piora em seu estado de saúde. Veio a perder a sua vida, veio a falecer o ex-jogador de futebol americano, o J. Simpson. Eu deixo aqui os nossos sentimentos.